Vídeo, barragem do rio Cocó sangra pela primeira vez em 2022, em Fortaleza. O estado tem 27 açudes com volume acima de 90% e 62 reservatórios, com volume inferior a 30%. Assista agora em Últimas Notícias. A barragem do Cocó, em Fortaleza, sambrou neste fim de semana segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, COGER. É a primeira vez que essa barragem transborda em 2022. Agora, o Ceará possui atualmente 21 reservatórios com 100% do volume. O dois últimos açudes a sangrar foram o Maranguapinho, em Maranguape, na Grande Fortaleza e o Batente, no município de Ocara, no Vale do Jaguaribe. O estado tem 27 açudes com volume acima de 90% e 62 reservatórios, com volume inferior a 30%. Mesmo com as chuvas, os maiores açudes do Ceará seguem quase totalmente secos. O Castanhão, maior reservatório do país, tem atualmente 16,60% da sua capacidade, conforme a COGER, e o Oroz, segundo o maior do estado, 37,86%. Já o Banabuiú se encontra com 8,23%. Assista as notícias do Ceará no G1 em um minuto. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no G1 em um minuto.